O que você imagina do jogo para esse segundo tempo, depois desse primeiro tempo do Araxá, né? Ah, gente, até que começou bem, né? Mas tomou o gol ali, as coisas complicam um pouquinho, mas agora eu vou voltar para o segundo tempo, levantar a cabeça e tentar cegar a vitória, buscar o resultado. E é fã de Beatles ou só o seu pai, né? Entendi. É fã de Beatles ou só o seu pai? Não, só meu pai, meu pai colocou o nome em mim. Tá certo, obrigado ao Lennon. Foto com você, Joaquim. Muito bem.